Tua Pauta Tua Pauta Tua Pauta Me Maltrata Eu nem tenho Seu retrato Quando durmo Em outros braços Me lembro de você Bebeu seu drink, rosvou pro cachorro O telefone não toca, chutou a vitrola A chuva pingava, no chão da cozinha Era verão, ela não vinha não Tua pauta me maltrata Eu nem tenho seu retrato Quando durmo em outros braços Eu lembro de você Tua falta me maltrata Eu nem tenho seu retrato Quando durmo em outros braços Eu me lembro de você Eu me lembro de você Tia, 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 tia